Na Assembleia o recesso de carnaval começa na quinta-feira, mas teve deputado que hoje mesmo já se deu folga. A sessão plenária desta terça-feira começou com apenas 11 deputados. Participação tímida dos parlamentares, dois dias antes do recesso de carnaval. Hoje o dia foi dedicado a discussão de projetos. Acho que o parlamento é isso, é conversa, é discussão, é debate e nós temos que fazer isso a exaustão. Eu estou e sou novo na casa, mas observe e constato a disposição de todos em fazer o melhor. A oposição está preocupada com a reforma administrativa proposta pelo governo. O projeto ainda não chegou à casa. Esperávamos o texto dessa reforma para a semana passada, esperamos também para esta semana e não chegou. E aí tem aquela rede de conversas, de boatos, de informações que ninguém sabe se são fidedignas. O mais importante é que ela chegando aqui, ela seja de fato bem discutida. Cada uma das suas partes que diz respeito às secretarias é que a gente busque dar uma contribuição para ela pelo menos ter um nível de coerência. Os deputados vão ganhar 11 dias de folga no período de carnaval. O recesso vai até o dia 23 de fevereiro. Para não desfalcar os trabalhos, eles vão realizar sessões extras. E hoje o Poder Judiciário deu início às atividades deste ano. O Tribunal de Justiça anunciou a abertura de dois concursos públicos para a capital e o interior. Uma placa inaugural marcou o início dos trabalhos. Participaram da cerimônia presidentes de tribunais e casas legislativas, além do vice-governador Henrique Oliveira e do prefeito Arthur Neto. Nós temos uma relação muito boa com o Tribunal de Justiça, inclusive agora na gestão da desembargadora Graça, estamos cuidando de montar um esquema para a cobrança mais efetiva da dívida ativa do município. O que num tempo de crise como esse é de uma valia enorme. Um momento muito importante para que a gente saiba, faça um balanço do que aconteceu nesses últimos seis meses na administração da desembargadora Graça Figueiredo, também recebendo as boas notícias, as boas novas do Poder Judiciário. A presidente do Tribunal de Justiça, Graça Figueiredo, fez um balanço depois de seis meses à frente da casa. Dentre as ações, destaque para a criação da vara especializada em crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes. Além disso, a desembargadora anunciou a abertura de concurso público já neste primeiro semestre para cargos nos níveis médio, técnico, fundamental para a capital e mais 11 municípios. São eles Anamã, Altazes, Anori, Beruri, Caapiranga, Careiro, Careiro da Várzea, Coari, Codajás, Manaciri e Novo Airão. Inclusive os concursos que serão realizados no interior, serão feitas as provas no interior para que as pessoas saibam que vão prestar concurso para morar e servir o Judiciário do interior, não virão para a capital. Vão ser abertas também 30 vagas para juízes no interior e outras 50 aqui na capital. Um cadastro de reserva com mais de 25 vagas para juízes substitutos também será feito. Para o segundo semestre, um novo concurso, desta vez apenas para o nível médio, deve ser lançado e vai beneficiar sete municípios. Itacoatiara, Itapiranga, Maués, Nova Olinda do Norte, Presidente Figueiredo, Silves e Urucurituba. A ideia é reforçar ainda mais o trabalho do Tribunal de Justiça no interior do Amazonas. Durante a solenidade, a Presidente Graça Figueiredo anunciou também a implantação de núcleo de conciliação em 12 comarcas. A criação desses núcleos é uma determinação do Conselho Nacional de Justiça. Outra ação prevista pelo órgão é a construção de um fórum cível aqui na capital. O projeto está orçado em 22 milhões de reais. Um caseiro de 33 anos foi atingido por um raio em uma chácara em Nova Olinda do Norte. O município fica a 135 quilômetros de Manaus. A própria vítima foi quem ligou para o 190 e pediu ajuda. O homem estava na varanda de casa, acompanhado da esposa e do filho de 10 anos. Mas eles não foram atingidos. O caseiro não sofreu nenhuma queimadura grave. Ele passa bem. O Amazonas é um dos estados com maior incidência de raios no país. Em instantes, homem executado na zona sul de Manaus. E ainda as informações ao vivo sobre o ensaio técnico das escolas de samba no sambódromo de Manaus. Você confere já já. Música 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 Música